Seja bem-vindo! No programa de hoje, temos uma agenda repleta de novidades para você não perder nenhum evento cultural. Em um novo mergulho por tintas e telas, Vado apresenta a inédita coleção de quadros que representa de forma lúdica nomes marcantes da história e da cultura alagoana como personagens do universo dos quadrinhos. Composta por 15 telas, a exposição Mitologia Alagoana fica em cartaz até 23 de novembro na Fundação Casa do Penedo, localizada na Avenida Getúlio Vargas 172, no Centro Histórico de Penedo. A 21ª Mostra Alagoana de Dança acontecerá nos dias 2, 3 e 17 de novembro, no Centro de Inovação do Jaraguá, reunindo 64 grupos de dança de 19 cidades alagoanas. O público terá a oportunidade de apreciar uma variedade de estilos, desde o balé clássico de repertório e jazz, até danças populares como chachá do carimbó e bumba meu boi. As apresentações nos dias 2 e 3 de novembro terão início às 16 horas e no dia 17 de novembro às 15 horas. Para mais informações e a programação completa, visite o site seculti.al.gov.br. Prepare-se para uma noite histórica. Em 1987, o estádio Rei Pelé vibrou ao som da banda Camisa de Vênus e agora eles estão de volta a Maceió, celebrando quatro décadas de carreira. Liderada por Marcelo Nova, a banda promete um show inesquecível com seus maiores sucessos, incluindo Eu Não Matei Joana Dark e Bete Morreu. Anote na sua agenda, dia 10 de novembro às 16 horas, na Praça Dois Leões, em Jaraguá. Não perca essa oportunidade de reviver a história do rock nacional. Ingressos à venda no site lojadeingresso.com.br. Com o objetivo de garantir uma celebração organizada e segura do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa realizou reuniões nos dias 21 e 22 de outubro com líderes religiosos de matriz africana e capoeiristas. As discussões que contaram com a presença da Fundação Cultural Palmares e da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa focaram na definição de logística e recursos para o evento, que será realizado em 20 de novembro na Serra da Barriga, em União dos Palmares. Ligia Clark, em Nova Iorque, é a nossa recomendação de filme da semana. O documentário, lançado em 2014, explora a trajetória da renomada artista brasileira Ligia Clark. Realizado pela Associação Cultural O Mundo de Ligia Clark, fundada por seu filho Álvaro Clark, em parceria com o MoMA de Nova Iorque, o filme nos conduz desde os primeiros quadros da artista até a sua fase sensorial e terapêutica. Ligia, uma das grandes figuras do neoconcretismo, revolucionou a relação entre o espectador e a obra de arte, rompendo com a ideia de que a arte deve ser apenas contemplada. O filme está disponível no Filmom, Ingresso e outras plataformas digitais. Ela falava, a gente me pergunta quantas variações tem um bicho, quantos momentos tem um bicho. Eu falo, eu não sei, você não sabe, mas ele sabe. Encerramos o Agenda Cultural celebrando a obra de Max Chacal, um artista que transformou sonhos e memórias em arte. Suas cores vibrantes e símbolos poéticos nos convidam a refletir sobre a beleza e a profundidade da vida. Chacal nos lembra que a arte é eterna e que através dela podemos viajar entre o real e o imaginário. Obrigada por nos acompanhar. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri